Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar E às vezes sinto até Vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Era meu Deus em mim E eu não tenho paz E aí Deia 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 E aí Deia